Laraná, 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 laraná... Quando bate a saudade, ofeste os teus olhos, me veem o teu gosto O sorriso leva a cor do teu rosto, a cor que eu queria poder te abraçar Te tocar, ou se inspirar por me enviar, na hora do rosto, noite ou de dia Daquilo que eu gosto, eu quero te abraçar, porque se eu puder te volto quem passa E o tempo não passa, a vida fica na beira do lago Eu vejo a hora de estar no seu lado, e tal não corte o leite a carinha Daqui 한번, daqui 한번, daqui 한번 Tá bom, rábalo, cansado A cor que eu queria poder me abraçar Vou cantar, eu senti a poesia Na hora da boca de noite eu diria A fila me gosta e gosta de se abraçar Vou cantar, eu senti a poesia Vou cantar, eu senti a poesia Tá na beira do lado Tá do seu lado Tá no seu toque pra ver se acariciar E o tempo não passa Desde a carizinha E o tempo não...